Você que joga Warzone ou Fortnite, tá cansado de morrer nas partidas? Hora de subir de nível! O segredo dos profissionais, pedals competitivos e modo turbo. Com frete grátis, recebem menos de um dia na sua casa. Visual Controles no Mercado Livre, links na descrição. Olá, Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem. A gente tá literalmente a dois dias de distância da temporada 7 do capítulo 2. Na verdade, menos do que dois dias, considerando que a gente vai receber a atualização nas primeiras horas de terça-feira. Bom, e agora nesse vídeo a gente vai comentar tudo o que a gente sabe a respeito da próxima temporada e o que os últimos teasers trouxeram pra gente de pistas sobre o que vem pela frente. Então já deixa aquele like aqui embaixo e vamos começar. Bom, começando pelo começo, hoje cedo, às 11 da manhã, a Epic Games liberou o segundo teaser oficial da temporada 7 do capítulo 2. Dizendo algumas coisas a respeito de um óculos, um violão e também uma nova arma, possivelmente a nova escopeta da temporada 7 do capítulo 2. Primeiro, sobre esse óculos. Eles dizem, E uma possibilidade, segundo o Licker Fortnite Information, é que esse óculos possa ter relação com o Clark Kent, exatamente, o alter ego do Superman, o Super-Homem. A gente poderia estar recebendo, com a próxima temporada, a skin do Superman no passe de batalha. E isso faria sentido, considerando que a cada temporada, a gente tem uma skin aleatória específica como sendo o equivalente aí ao que antigamente era a skin secreta da temporada. Então esse óculos justificaria o motivo da aparição dele aí. Talvez um teaser sobre a próxima skin secreta da temporada 7 do capítulo 2. Sim, não é mais tão secreta, mas é o equivalente ao que já foi a skin secreta. Sobre a arma, pelo que parece, também segundo o Licker Fortnite Information, essa arma, como vocês podem ver, é exatamente a Pulsar 9000, uma arma do modo Salve o Mundo. E isso confirmo que eu comentei com vocês aqui alguns dias atrás no canal. Possivelmente, a gente vai estar recebendo na próxima temporada, uma série de armas do modo Salve o Mundo, assim como aconteceu nessa temporada com as armas improvisadas. A respeito do sistema de criação e aprimoramento das armas. Algumas pessoas estão me perguntando se o sistema de aprimoramento e criação de armas vai terminar com a próxima temporada, e isso é bastante improvável. Possivelmente, o que deve estar acontecendo é que ao invés de ossos e peças de carro, a gente receba outros tipos de componentes que possam ser utilizados para a criação de itens, como por exemplo, as baterias do modo Salve o Mundo, resinas ou algum outro tipo de material. Mas uma coisa é certa, preparem, porque na próxima temporada a gente deve ter muitas armas com essas aparências futuristas aqui. Lembrando que, essa daqui, por exemplo, é a gameplay da Pulsar 9000, como ela funciona dentro do modo Salve o Mundo. Possivelmente, as armas, mesmo que tenham a aparência do modo Salve o Mundo, podem ter modificações no seu funcionamento. Mas, a princípio, a aparência possivelmente é essa. Outro detalhe também que a gente tem. O Donald Mustard, há algum tempo atrás, fez uma transmissão no Instagram oficial dele, comentando que, no fundo da imagem, existiam teasers importantes para o futuro do jogo. Um desses teasers foi o Snake Eyes, um boneco de ação, um G.I. Joe, que já apareceu dentro do jogo, tá? Até mesmo na história em quadrinho aí do Batman.0. E, do outro lado da imagem, a gente tinha um pôster do filme Star Trek. E, pelo que parece, uma possibilidade é que o último teaser que a gente recebeu, dizendo para olhar para cima, pode ter relação com o filme Star Trek. Então, outra grande possibilidade para a temporada 7 do capítulo 2, é algum tipo de ligação entre o filme Star Trek. Principalmente porque a gente começou a receber, também, uma série de novos teasers envolvendo o Discord da Epic Games. Todos que entravam no Discord oficial da Epic Games, do Fortnite lá dos Estados Unidos, podiam receber uma série de pistas sobre alguns quebra-cabeças. E, quando um jogador acertava a resposta do quebra-cabeça, um novo teaser era lançado. E eles informaram que, para isso, era preciso utilizar um outro tipo de codificação. E isso porque o espectrograma do último teaser que a Epic Games liberou no formato desses teasers aí do Discord, dizia Um detalhe, muitas pessoas, assim como eu, entraram no Discord e não receberam nenhum tipo de teaser. Sim, possivelmente bugs. O bot deve ter ficado sobrecarregado, não liberando teaser para todas as pessoas que fizeram parte daquela publicação lá no Discord da Epic Games. Mas, de qualquer forma, o primeiro teaser liberado foi esse daqui, mostrando uma imagem com alguns espaços para você completar, traduzindo símbolos por letras. Se você mudava aí a tonalidade da imagem, você via que, embaixo dela, existia uma pista, dizendo que os símbolos correspondentes à letra S eram um e a letra L era outro. Depois disso, os jogadores conseguiram decifrar a mensagem, receberam um novo teaser. E, até o momento da gravação desse vídeo, as pistas sendo enviadas através desse Discord oficial, são, pelo que parece, imagens picadas do jogo. Até a hora da gravação desse vídeo, a gente já recebeu cinco imagens como essas daqui, mostrando que parecem ser pedaços de uma imagem só, que podem ser unidas em uma só imagem, conforme a gente for decodificando as pistas que a Epic Games dá. E toda essa decodificação das pistas que a Epic Games dá, vão unir uma imagem só, vão formar uma só imagem, que, possivelmente, é um teaser bem grande da próxima temporada. Lembrando que, todos esses teasers sendo liberados, tem relação com o bot do Discord da Epic Games. À medida em que alguém ao redor do mundo descobre a resposta para aquele tipo de quebra-cabeça, e envia para o bot, o bot automaticamente, que no caso é a Mari, a Mari lá do Discord, manda um comentário com uma resposta e outro teaser. E a respeito de todos esses teasers liberados pela Epic Games no Discord, onde as imagens já foram decodificadas e elas representam quatro locais específicos no mapa. Um dos locais é o Museu Próximo à Hidrelétrica 16, onde a gente pode ver essas máquinas aqui atrás de uma cordinha vermelha e uma descrição. Outro local fica nesse ponto aqui do mapa, próximo à Chaminés Chamuscantes. E a gente pode observar nessa imagem uma corda com uma luminária e também uma barraca de acampamento atrás. Um terceiro local é o Porão do Bosque Choroso, onde a gente tem também um maquinário e algumas telas de observação. E por fim, a gente também tem o quarto local, que é uma fogueira próximo a uma rede de balanço em uma das pontas do mapa. Basicamente, então, esses são quatro locais que a Epic Games lançou pra gente no formato desses teasers a serem resolvidos. Isso significa, possivelmente, esses próximos quatro locais aqui, na temporada 7 do capítulo 2, podem ter grandes modificações. Ou seja, a Epic Games mostrou pra gente aonde observar ir nos próximos dias pra gente comparar o que acontece nessa temporada e na próxima temporada. Lembrando que a gente já recebeu o vazamento de um envelopamento, no qual a gente vê uma espécie completamente nova de mapa pra ilha do Battle Royale. Então, vamos ver o que vem pela frente. Assim que eu tiver qualquer informação, eu vou fazer um novo vídeo pra vocês aqui no canal. Outro detalhe também. Uma imagem promocional foi vazada, mostrando a última aparência do Batman, que a gente vai receber, quando fizer o resgate, de todos os códigos vindo com as revistinhas do Batman.0. Atualmente, a gente já tá recebendo aí o volume 4 do Batman.0, que vem com um item de resgate, que é o Glider do Exterminador da DC. Depois disso, ainda existem mais dois volumes, completando aí seis edições do Batman.0, e quando você resgata todas essas recompensas através dos códigos de resgate, você vai desbloquear uma skin do Batman nesse estilo aqui. Então, pra todos que tinham curiosidade em saber a aparência final do Batman com o estilo de armadura, essa daqui é a aparência dele. Lembrando, pelo que deu a entender, esse estilo também vai retornar na loja de itens do jogo valendo V-Bucks. Mas é aquilo, se você vai comprar as revistinhas do Batman e fazer o resgate dele, não faz muito sentido você comprar a skin do Batman.0 ou qualquer uma das recompensas na loja por V-Bucks, porque você não vai receber o dinheiro dos V-Bucks novamente na sua conta. Então, fica aí a dica. E essa é a aparência oficial do Batman de armadura que a gente vai estar recebendo ao final do último volume. Outro detalhe também é que, alguns dias, o Donald Mustard fez uma brincadeira. Ele colocou, fisicamente, em um lugar dos Estados Unidos, uma edição do Batman autografada. Um leaker lá dos Estados Unidos descobriu rapidamente a posição. O Donald Mustard ficou impressionado com isso e decidiu mandar pra ele algumas cópias assinadas dessa revistinha do Batman. E ele comenta, Os próximos dois volumes vão acontecer no início da temporada 7 do capítulo 2. Então, muitos mistérios aguardam e também envolvem até mesmo o Batman, nessa espécie de invasão alienígena, pelo que parece. Então, até agora, o que a gente tem é isso. O início da próxima temporada vai ter relação com dois volumes do Batman.0. Lembrando que o Batman já escapou do loop e agora tá descobrindo outros segredos da ilha. E ele vai chegar até mesmo perto do .0. A gente tá recebendo teasers confirmando e indicando cada vez mais a aproximação de seres alienígenas e extraterrestres. O óculos que a gente recebeu no último teaser possivelmente pode ter relação com o Super-Homem, uma skin do Superman dentro do passe de batalha, assim como já é esperado há muito tempo. Existem possibilidades da temática da próxima temporada ter relação com o filme Star Trek e as armas do Salve o Mundo no estilo futurista também vão estar chegando até o Battle Royale. Lembrando, o sistema de craftar, aprimorar e criar armas também vai ser mantido. A princípio até agora, essas são todas as informações que a gente tem. Se alguma outra informação valiosa aparecer, eu vou fazer um novo vídeo pra vocês aqui no canal. Então, pra você não perder nenhuma novidade, já sabe, deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve se não for inscrito e clica no sininho pra ativar todas as notificações. Não esquece também, nesse fim de temporada, quando você for comprar seu novo passe de batalha, considere usar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Você não paga absolutamente nada por isso e dá uma grande ajuda pro canal e eu conto com o apoio de todos vocês. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que vocês estejam animados pra próxima temporada e até a próxima! E até a próxima!